Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco MacGyver Quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui Aqui é Onde eu coloco os alevino na Primeira, na segunda estágio Que é pra desenvolvimento E aí tem uma tropinha aí Já já vou fazer uma TPA Uma manutenção, limpar os vidros Mas eu quero mostrar aqui Como otimizar o seu Hang-On Peguei esse Hang-On de segunda mão Tive que colocar um Um prolongador Pra aumentar o tamanho do tubo Até embaixo Pra coletar sujeira do fundo também E aqui pessoal Eu substituí O material filtrante por mídia biológica Tem um litro Um quilo de mídia aqui Coloquei em saquinho de limão Aqui eu reutilizei Que era o Como é que chama? O refil, né? Eu tirei as gradinhas Por entre ele Coloquei uma esponja Uma esponja filtrante lá atrás Pra segurar os sólidos E ela também é biológica E também Fazendo isso Eu tenho a filtragem biológica E ali nas mídias Eu vou ter bactérias filtrantes também Que vão me proporcionar Uma água mais limpa Mais saúde pros peixes Então esse aí é o upgrade Que dá pra fazer Nesses filtros Hang-On E as mídias Praticamente não se mexem Então eu só vou tirar a esponja Enxaguar E deixar as mídias Gerando a sua colônia De bactérias aí Pra manter os parâmetros Estão tudo zeradinho Sem amônia Sem nitrito Eu fiz essa substituição Hoje Já incluí acelerador biológico E as mídias elas vêm Sem Nenhum tipo de biologia Levar tempo pra se formar Então A ideia é justamente essa Fazer com que Seja criada aí Uma colônia saudável De bactérias E assim Mantendo meu sistema Sempre Favorável Ao crescimento E desenvolvimento Dos nossos peixes Tá bom? Então fica essa dica aí Você que tem um filtro Hang-On Que é otimizar Adquira mídias pequenas Eu peguei aquela Nano Rings Mini Que é de vidro cinderizado Uma excelente mídia biológica Né? E já Também Fiz com que É... Tivesse aí uma Coubesse, né? Um quilo de mídia aí Coloquei um quilo E assim Eu vou Manter Um quilo dá mais de Um litro de mídia, né? Um litro de mídia dá 600 gramas Aí tem um pouco mais Né? E dá conta de um aquário Até 100 litros E assim espero, né? É um aquário para crescimento Então os bichinhos vão crescendo Vão sendo remanejados E eu mantenho aí A colônia sempre ativa Tá ok? Então se inscreve no canal Deixe seu like Para mais dicas como essa daí Você precisa estar seguindo aí Para ser informado de vídeos novos aí Beleza? Tchau, tchau pessoal Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E...